Olha, gente, eu vou ser muito sincera, nem eu sei o que eu vou fazer aqui, tá? Então, me perdoe qualquer coisa, tá bom? Mas, salve, galera! E aí, gente, tudo bem com vocês? Fala pra mim, como vocês estão? Eu tava só resolvendo tretas da vida, né? Porque depois que você cresce, você sai da casa dos seus pais, mano, é só pepino. Todo dia tem uma parada de vez em quando pra resolver. Não precisa disso, velho. Por isso, tudo deve ser um pouco mais simples, não é? Mas, deu uma roncada aqui, mas tudo bem. Gente, hoje eu tenho uma maquete pra vocês para o Carnaval! Cara, vocês estavam pedindo muito. E eu tenho maneiro de ficar batendo palmas, mas é porque eu gosto de bater palmas. Mas, enfim. E eu decidi trazer um tutorial um pouco diferente, que eu não vi ninguém fazendo ainda. Aquelas, né? Exclusivo. Mas, é porque eu acho maneiro mesmo, eu acho bacana. Tô com uma Judite aqui, tá, gente? Sejam bem-vindos, Judite! Tô falando muito? É que eu tô carente, gente. Neném, né? Mas, agora é sério, gente. Hoje eu trouxe um tutorial pra vocês de Carnaval. E, como eu falei pra vocês, eu não vi nenhuma ideia. Assim, óbvio que já existe, mas assim, vai pro Halloween. Então, eu falei, velho, eu vou fazer a minha versão para o Carnaval. Sim, uma mina gangsta! Eu sei que vocês gostam de mina e vocês sempre curtem tudo que eu faço nesse estilo. Porque é um estilo que eu curto muito e eu amo. Enfim, aí eu falei, cara, vou fazer uma mina gangsta para o Carnaval. Por que não? Cheia de brilho. Comprei saia, gente. Fui lá no terrenão. Quem é do Rio de Janeiro vai entender. Tudo barato, né? Ou no Optama também. Aí fui lá, comprei uma saia, comprei grite, comprei as Paraná tudo, velho. Pra fazer um vídeo muito maneiro pra vocês, tá bom? Tá meio aqui, ó. Carnaval. Aqui no Carnaval tá meio copa, né? Do mundo, né? Porque tá... Esse cara parece um laranja, tá, gente? Esse cara parece um amarelo. Inclusive, tá verde e amarelo. Ah, enfim. Aí eu não vou falar, tá bom? Vou só narrar o vídeo, tá bom? Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, tá bom? Beijo. Agora vamos lá. E bora começar esse revoco, né, gente? Pra começar, gente, eu vou hidratando a minha pele com esse hidratante da MAC, que é muito lindo. Ele deixa a pele meio rosadinha, uns brilhinhos assim, ó. Mara, rica. Pra deixar o meu narizinho bem sequinho, eu vou usar esse primer, que é da MAC também, que é muito bom. E ele ajuda a hidratar muito a pele. E eu adoro real, oficial. Vou usar esse camuflador de poros dilatados, sabe? Aqueles buracos que ficam na cara, Fih, que o primer não deu conta. Isso aí dá conta, tá? Adoro. E aquele Fix Plus marotinho da MAC, que todo mundo ama. Eu acho que é um dos queridinhos aí, da Geraldo e toda blogueirinha, né? Eu adoro, porque ele hidrata, ele cuida muito da pele. E aí vou secando ali, tá? Começando a ver se amanhã. Pra preencher minhas sobrancelhas, eu vou usar essa pomadinha da NYX, que eu gosto muito. Esse negocinho é um diluidor, tá? Que tava seca a minha pomada. Aí tinha que deixar molinho. Aí eu esqueci, não sei o quê. Louca, né? Mas aí eu volto pra preencher as sobrancelhas junto com vocês, tá, gente? E eu gosto de estar atorando. Vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto da negona ali bem doida. Aí, o que que eu faço? Vou diluitar todas as minhas sobrancelhas, que eu adoro. Adoro, adoro deixar bem marcada, me erram, entendeu? Parece que tem um pássaro na minha testa, mas eu gosto. Oi, ei, mas é... É louca, louca, louca. Não dê bola, ignora que passa. Logo em seguida, já vou vir fazendo uma base pra minhas sombras, tá? Que eu vou vir, né, com sombras bem coloridas e... Ai, gente, hoje eu não tô vendo. É, sério. Deixei minhas taturanas ali, bem taturanas, mais ainda, porque eu amo... Mano, é taturana, é taturana. Aí eu agora tô com um truque bem marotinho, que é de pegar... Rima incolor, gente, passar e deixar bem pinteluda. Não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, meu Deus, desculpa. Mas logo em seguida, eu vou fazer os meus olhos, que é a parte que mais demora pra mim, eu acho. Vou usar essa palitinha da Ruby Rose, que eu gosto bastante, e eu recebi deles, inclusive, né? Um mimo, né, meninas? E aí eu vou colocar essa sombrinha rosa, mas você pode usar qualquer sombrinha rosa que você tenha em sua casa, um blush, qualquer coisa. Joga no olho e esfuma, fi, e já é. Aí eu vou esfumar ali, até a mão cair, né? Aquele velho ditado. Um grite, né? Grite de respeito. Eu usei esse da Vult, gente, que já deve ter uns 15 anos, sem zoeira. Mas ele tá bonito ainda, dá pra usar ainda. Ó, dá não. Esses rímens da Ruby Rose, que são maravilhosos. Vou passar um pouco, não vou passar muito não, porque como eu vou vir com cílios postiços, aí a máscara não precisa encher de máscara, mas se não, encher de máscara, fi. Vou fazer a minha pele MAC. Essa base da MAC eu amo, porque ela cuida muito da pele. E hoje eu tô afim de fazer reboco. Eu falei, não, hoje eu não vou fazer reboco. Aí bem no fim, olha aí o jeito que tá com a máscara. Mas vai dar certo. Eu tô um pouco branca, gente, mas vocês vão ver, no final vai dar certo. Calma. Passei todo o corretivo, bem bonitinha a cadastra, né? Porque até no carnaval a gente quer ficar cadastro. Quem não quer? Ui. Voltei com a buchinha, tá? Pra deixar tudo bem uniforme. Pra não ficar cagado, tudo marcado, né? Não dá não. Ui, ui. E aí já passei o pozinho ali selando. É também o pó da MAC, tá? Gente, é bem bom esse pozinho. Tô testando, na real. E ele é muito bom, porque ele deixa bem assim, não acumulado, sabe? Não deixa grosso. E aí eu passo bem, bem mesmo. A cabada é bem grossa, porque o carnaval pede. E aí passei esse pozinho da Vult, que é um pouquinho mais escuro, porque vocês viram que eu tava branca, né, Fih? Lembra que eu peguei um sol, então até hoje eu tô meio bronzeada. Aí eu passei o pozinho pra igualar tudo. Aí peguei a mesma sombra, que eu passei no côncavo, passei embaixo. Faz uma cara de idiota? Faço. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Cílios postiços. Gente, eu amo real oficial. Quem aí também é louca pros cílios. Mano, joga um cilhão, hein, que já é. Agora vai pra parte que... Eu vou confessar pra vocês. Eu fiz duas vezes isso, gente, porque eu errei, tá? Mas aí eu fingi que tá tudo certo, né? Ai, adoro edição. E aí o que eu fiz? Eu peguei a mesma sombra, gente, que eu passei no meu côncavo, que eu falei, fez sombra e tal. Eu passei aí nesses desenhos que eu tô fazendo, tá? Que é uma palhaça ganga, isso tá? Só que princesa, gente. Mano, eu amei fazer essa maquiagem, juro. Eu me senti muito gata, né? Aquelas, né? Ai, ai. Mas eu tô falando sério, não tô brincando, não. E aí eu fui só depositando bastante sombra, assim, tá? Não coloquei nenhum fixador, nada. Antes, só fui jogando a sombra e a sombrinha da Ruby Rose. Eu acho muito boa. Arrasa a Ruby Rose. E aí veio o grit, né? Esse glitter eu comprei na Rainer, gente. Lá tem. Aí, pé no pai, né? Porque o glitter é um negócio de outro mundo. Ah, e eu usei um fixador também da NYX, que é próprio pra glitter, tá? E aí, minha nega, tu faz a festa! Eu amo! Mano, eu juro. Essa hora foi a mais divertida pra mim, juro. Aí, eu joguei um pouquinho, só, tá? Só um pouquinho, meninas. Não exagera. Essa parte pra mim... Ai, juro, não dá. Eu tô com vontade de chutar de gritar agora na minha cara. Eu tô... Ai, meu Deus. Emocionada. Agora vai ser a parte mais fofinha, que eu vou usar esse delineador branco, que é da NYX também, tá, gente? E aí, eu vou vir fazendo uns tracinhos, assim, não muito certo, tá? Ai, o narizinho ficou tão fofo, né? Ai, gente. Eu queria ir no shopping, assim. Mas eu vou me dar show. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fui fazendo umas marcaçõezinhas, assim, com um delineador branco. Mas, assim, não... Sério, dá pra ver que tá meio cagado mesmo. Mas, de longe, tá tudo certo. Ó. É uma coisa bem aleatória mesmo. Tá bem ganho que você tá louca. Ai, gente, eu tô apaixonada. Por essa maquilagem. E aí, eu vi com essa palhetinha, que é da Kat Von D, e peguei esse iluminador rosinha. Na verdade, é pink, tá? E aí, eu vim iluminando o meu queitinho da lágrima, né? Aquela iluminada básica. E também no meu nariz. Ó, meu Deus, que fofo. Aí, eu iluminei, mas não deu diferença nenhuma. Tá? Eu confesso. E pra finalizar, um batonzinho, nem sei qual que é a marca desse batom aí, gente. Não lembro, não. Mas, achei que combinou. Aí, mudou o tom de luz, mas, é, acontece. Aí, esse batom é mata, tá, gente? Porque, né? Eita, agora sim! A parte do cabelo. Eu fiz um coquinho, porque carnaval, gente, eu sou louca, que eu gosto de andar com o cabelo amarrado. Eu tenho tilt, tá? Fiz um rabinho ali, tirei essas duas faixinhas da frente, assim, da franjinha, né? Pra deixar mais descolado, né? E aí, vem aquele coque que todo mundo me pergunta como eu faço. Que é o coque da mina, né, mano? Que é muito fácil, só prendo ali, aí vou passar a chapinha. Ah, você viu que eu coloquei um grampinho também na minha nuca? Pra prender os cabelos curtinhos. E agora vem a parte da bandana, que vocês amam e eu também. Aí, eu tenho essa bandana rosinha, né? Pra combinar com o look todo. E aí, fiz dois nozinhos ali. Arrumei ali, aquelas paradinhas ali pra fazer um lacinho, né? E já é, Fih. Ah, ei, você, prazer. Ai, valeu! Aê, vocês são brother, hein? E agora, a melhor parte. Ha! E aí, vocês são? Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, meu nego? Eu espero muito, 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 que eu fiz com muito carinho mesmo. Me amarrei em fazer essa maquiagem, achei muito maneiro e nada. Diferentona também, achei muito a minha cara também. Se você gosta desse estilo meio louco, acho que você vai se identificar e vai gostar muito. E se caso, tu usar essa make-up, esse cabelinho e esse look aqui no seu carnaval, já me marca lá no Instagram, tá? Que é a mandapontes oficial, tá? Que eu vou ver e vou repostar a sua versão, tá bom? Então é isso, galera. Um beijo da Mina e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.